Mas eu queria saber do porquê você, ouvindo todos os laudos médicos, e imagino que eram terríveis, né? Por que você falou assim, tipo, pô, acabou? Porque do jeito que falavam pra você, realmente você poderia ter tomado isso como uma decisão, tipo, é, realmente pra mim acabou. É, podia, podia. Na verdade, o meu entorno não era dessa opinião. O médico que me operou e o meu fisioterapeuta na primeira lesão, que foi o Nilton Petroni, o filé, ele, a gente não acreditava que era o fim. A gente acreditava que, apesar de que a gente não tinha nenhum precedente histórico dessa lesão, como se tratava no futebol, não existia, ninguém tinha tido essa lesão. E a gente continuou, mas eu acho que a única coisa que me fez seguir adiante foi esse amor louco que eu tenho pelo futebol. Eu não queria terminar a minha história daquela maneira, tão novo. E eu me agarrava nisso, assim, eu só pensava, Deus os dá bola, né? Me ajudem, me dê força, me dê sabedoria pra escolher o caminho certo. Deve ter sido uma recuperação totalmente dolorosa. Nossa, foi muito doloroso, foi muito... Tem uma parte que eu conto ali que a gente não pôde ilustrar no filme, que é a recuperação de graus de flexão do joelho. Eu fiz uma fisioterapia dessa já. O que que é isso? Não sei se é a mesma, mas ficava um fisioterapeuta meio quase sentado na minha coxa e outro só forçando o meu joelho. Irmão, eu mordia, o travesseiro gritava. Era isso. Mordia fronha, né? Exato. Era isso aí. Foi tipo isso mesmo, cara. Na minha época, eles me colocavam numa gaiola com uma roldanha presa no meu tornozelo e eu mesmo tinha que ganhar os graus, né? Então, eu fazia todo o tratamento do dia e no final do dia eu tinha que ganhar um ou dois graus de flexão do joelho. Eles me colocavam lá e eu ia, cara. Botava lá a toalha na boca, chorava, chorava pra conseguir um grauzinho. Às vezes eu ganhava um grau, no dia seguinte eu perdia dois e tinha que continuar. Cara, foi muito doloroso.